Em 15 minutos... A Dilic? A tipo, como é que é bruxo? Mas tem que desprezer esse agora! Ou então ela vai ter que puxar! Seja esse... O cara diz bica... Afinal ela está pesada, não vai conseguir. Quarante nada vai... No, 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 no Bem, mais vezes penso que tu vais mudar Quando cai as noites tu te vais buscar É que eu já nem tenho como te evitar Porque todo mundo solta a me culpar Queria um pouco Eu me sinto doitado Baby, amor Eu me sinto doitado Baby, amor Eu me sinto doitado Baby, amor Eu me sinto doitado E ultimamente já não tens como falar, yeah Sempre estás deitada, já não tens como andar, yeah Tento estar contigo, já não tens como andar Baby, simplesmente essas drogas te levaram Cocaína espalhada no teu quarto Heroína injetada no teu corpo Seu telemóvel, seus pais sempre ligando Mas é que eu não tenho como atender Te mandei quando veste te envolver Oh 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 É noite e tu te vais tocar É que eu já nem treinho contigo estar Porque todo mundo solta mi culpa Baby amor, eu me sinto culpado 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 Hayat, 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 hayat Baby amor, eu me sinto culpado Baby amor, eu me sinto culpado Baby amor, eu me sinto culpado Tchau, tchau.